bom dia eu tô fazendo esse vídeo aqui diretamente da caverna do suau sobre esse cipó cipó coluna do mato porque este cipó é uma descoberta que a gente teve aqui no sítio três porteira a caverna do suau é o melhor remédio para curar sua coluna pode acreditar em mim se você usar esse cipó curtido no vinho e tomar por 40 dias três vezes ao dia é o melhor remédio para desenfarmar sua coluna e ainda levanta sua moral se você tem uma idade avançada o cipó coluna do mato diretamente da da caverna do surrão aqui no município de vaiporã é uma descoberta de pouco tempo agora que ele desenframa sua coluna tira você dessa enfermidade bico de papagaio coluna remontada olha é uma benção bom o doutor neto me disse para mim fazer o teste em dez pessoas já tem oito que eu fiz os oito já sempre já foram beneficiados quando eu enterar os dez eu vou passar para o doutor neto para colocar ele na mídia o cipó coluna do mato é o melhor remédio para sua coluna obrigado a todos diretamente da caverna do surrão município de vaiporã